A Guerra de Um Minuto A Guerra de Um Minuto O que ele fez de bom foi trazer de volta o Wally West De uma forma um pouco mais próxima do que a gente queria ver o Wally West Os fãs do Wally West queriam ver ele A questão voltada com a família, teve um desenvolvimento dos coadjuvantes O universo do Flash, bem assim como qualquer outro Mulher Maravilha, Superman, Batman Existe todo um elenco bem grande de personagens que vão compor esse protagonista O Flash ele se caracteriza muito pela sua família Tem o Wally que já tem a sua própria família com a sua esposa, dois filhos com poderes diferentes Voltados com a força da aceleração A esposa que conseguiu desenvolver os poderes de velocidade nessa fase do Jeremy Adams Por ela estar grávida Então vem o terceiro filho que vai mostrar aqui Já na sexta, no sexto número O nascimento dele Mas enfim, tem essa família Tem o próprio Barry Allen Que seria o Flash O Flash, o principal Flash do universo Ou o Flash original do universo DC Da Era de Prata Tem o Jay Garrick Que é o primeiro Flash mesmo Na década de 40 Tem o Impulso E tem muita, muita gente O Jesse Keeke Tem todo um número enorme de velocistas Que vão compor essa família Flash Mais do que a gente vê aqui nessa história E aí bem, o Jeremy Adams consegue trazer todo esse pessoal de volta Aqui ele está se despedindo da sua fase Com um mega evento Que é a Guerra de Um Minuto É um mega evento mega contido Uma invasão alienígena De alienígenas de aliens Que conseguem dominar a força da aceleração Eu acho interessante que Numa das edições Acho que foi a edição Essa edição especial mesmo A gente descobre que esses alienígenas Eles vêm de um mundo que já atingiu o seu ápice O ápice utópico da tecnologia e natureza unidas Mas a ganância dessa população vai fazer eles buscarem mais e mais Até que, bem, eles se ligam à força da aceleração E precisam de muita energia Invadindo outros mundos É por isso que eles estão no planeta Terra Mas por eles Dominarem essa força da aceleração Eles invadem os planetas E destroem o planeta completamente Sem que ninguém saiba Sem que ninguém perceba o que aconteceu Morre Pela inexistência Só que no planeta Terra existem esses vários velocistas E são justamente eles que vão criar Essa resistência que a gente vai acompanhar E é bem legal A proposta, a criação, o cenário que foi desenvolvido Para esses alienígenas, para essa invasão A forma como esses vários velocistas que tem a família Flash Foram bem Foram minimamente trabalhados Cada um tem sua característica Que o Jeremy Adams soube imprimir Sem parecer genérico Mesmo que eles apareçam um pouco menos Do que poderiam aparecer E algumas participações especiais De personagens como Superman, por exemplo Mas como uma estátua um pouco móvel Que vai ajudar os personagens Enfim, tem todo esse potencial E aí apresenta um final Um final bastante frustrante, na verdade Depois de tudo isso que foi apresentado A gente termina aqui no emocionante final Que de emocionante não tem nada Na edição número 5 Que fica Termina na 796, nos Estados Unidos Que foi em junho de 2023 Fica com aquela sensação de Poxa, apresentou tanta coisa Podia ser tão legal Desenvolve No fim, foi apressado É irônico, mas A pressa do fim Que não corresponde com todo o desenvolvimento Que a gente tinha antes Em cerca de... Isso foram oito quartos a história Acho que cinco, seis São sete partes Uma edição especial Mais os epílogos Então, teve tempo Para desenvolver esse início Mas o fim foi apressado Se tivesse pego Vai Noventa e seis Ele ia ficar na Noventa e sete Noventa e oito Noventa e nove Pelo menos essas três Essas três outras edições Focadas nessa Guerra do Minuto Daria tempo de Solver um pouco mais E trabalhar um pouco melhor Esse final O que a gente tem Como eu disse É um final apressado Para depois levar A historinhas Fillers Fillers que Poderiam ser interessantes Se não fosse Essa pressa Para terminar Como por exemplo Os filhos do Wally Enfrentando essa Legião do mal Vai ter participação especial Inclusive Da filha do Homem Animal Que é amiga deles E do John Kent E do Robin Na versão Superfilhos De uma realidade paralela Onde o John Não cresceu Isso aqui vai Chamar atenção Para uma Um mini arco Que no fim Acho que não entra Necessariamente Como um arco Que a gente tem A participação especial Do Homem Hora E ao nascimento Desse terceiro Filho do Wally Que acaba sendo Sequestrado Para ser resgatado Já na quarta Nessa segunda Edição Da vovó Bondade É uma historinha Qualquer coisa Poderia Ela é até legalzinha A forma como Se apresenta E tal Mas seria melhor Jogada Impressa Publicada Se ela não Fosse Responsável Pelo fim Apressado Do resto da história Bem Depois a edição Número 7 Do Flash Tem a edição Número 800 Edição comemorativa Fazendo 800 números Do personagem Não é todo dia Que se chega a esse número Ela é de agosto 2023 Nos Estados Unidos Aqui no Brasil Foi publicado Em novembro De 2023 E aí a edição comemorativa É aquilo Vai ter várias histórias Pequenas Com autores variados E uma história final Que vai dar Chamar atenção Para o que pode acontecer Daqui pra frente Dessas histórias Eu destaco A segunda Que é a mais engraçada Do Mark Waid Com o Todd Nauck Emulando o traço Do Humberto Ramos Porque a história se passa É uma história do Impulso Com o Max Mercurio E com o Ollie Se passando na época Que o Impulso foi criado Lá em 94 Na verdade Momentos depois Que o Impulso Ganhou uma revista mensal própria E que era muito engraçado O Impulso Levando Às últimas consequências O seu nome E o Max Mercurio Tentando trazer Essa paz de espírito E essa história O Mark Waid Consegue resgatar De uma forma Bastante cômica Que tem Tudo a ver E é isso Esse foi o Flash Tributo ao Flash Para o Flash 800 E a guerra de um minuto É uma historinha Interessante Com potencial Que foi um pouco desperdiçado Mas que valeu a pena Por ver Vários velocistas Sendo bem trabalhados Nessas histórias Agora A Panini Vai publicar Uma mensal Do Flash Com Mulher Maravilha Mulher Maravilha Também terminou Sua mensal Na edição 800 Que também Vai ter vídeo No canal Se não for publicado Agora Vai ser publicado Em breve E que Flash Termina melhor Do que Mulher Maravilha Tem um desenvolvimento Melhor Do que Os últimos meses De Mulher Maravilha Que também tem Um mega evento Mas que foi trabalhado De uma forma Ainda mais rasa E que Não Não me agradou Mas isso eu deixo Para outro vídeo Por enquanto Flash Guerra do Minuto E o final Né Essa minissérie Em sete partes Eu quero saber de vocês Se vocês leram Não leram Começaram Gostaram Não gostaram A gente com vários comentários Enquanto isso Me siga no Arroba Presta o lado Eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amos Qualquer compra O link da Amos Ajuda muito o canal A sempre Para trazer coisas novas E tem o Fortaleza Conte Que é o podcast Um dia A gente com a gente Com a gente com a gente Filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações A gente São episódios De certa forma Temporais Procure o Spotify Coríntio Qualquer outro Agregador de aula A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos